Aqui pessoal, como é, ó Rapaz, coloca a medidazinha de água Já no quanto está de certo Aí o rapaz já leva essa medida Pra lá Pra colocar o alevino Já tem um colaborador Aqui já Cada medida dá, tem 500 peixes, pessoal Aí 500 alevino Você duvida que tem 500 aqui? Aí o rapaz Leva as medidas pra cá Aí vem um gelinho A medidazinha de gelo Aí Uma medidazinha em cada pacote O rapaz vai encostando ali E já tem um cabal esperando pra embalar Porque aqui o negócio é rápido e organizado Ó O cara já pega aqui Vem o oxigênio O negócio aqui é rápido e organizado Muito prático, viu pessoal? Muito prático mesmo Vocês podem ver aí, ó Dois clipzinhos Tchau babau Pronto Aqui faz a embalagem Aí o rapaz já tá fazendo aqui As caixinhas vêm pra cá E o cabal vai selando Já faz tudo no jeito, ó Tá vendo? Tudo embaladinho aqui Só o show, viu? Isso aqui é bom A piscultura, pessoal Um caraizinho de amontada Ceará, viu? Um caraizinho de amontada Ceará